Hoje vamos comentar uma questão de direito constitucional do tema Advocacia. Vamos ao enunciado da questão. Considerando que nos termos dispostos no artigo 133 da Constituição do Brasil, o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo até mesmo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, é correto afirmar que Alternativa A. A imunidade profissional não pode sofrer restrições de qualquer natureza. Alternativa B. Nenhuma demanda judicial, qualquer que seja o órgão do Poder Judiciário pelo qual tramite, independentemente de sua natureza, objeto e partes envolvidas, pode receber a prestação jurisdicional se não houver atuação de advogado. Alternativa C. A inviolabilidade do escritório ou local de trabalho é assegurada nos termos da lei, não sendo vedadas, contudo, a busca e a apreensão judicialmente decretadas por decisão motivada, desde que realizada na presença de representante da OAB, salvo se esta, devidamente notificada ou solicitada, não proceder à indicação. Alternativa D. A prisão do advogado, por motivo de exercício da profissão, somente poderá ocorrer em flagrante, mesmo em caso de crime afiançável. Então, você sabe a resposta? Pense um pouco e releie o enunciado se achar necessário. Aguarde 30 segundos. Ou, se você já souber a resposta, clique em uma alternativa e veja o comentário. A alternativa A está incorreta. Apesar de estar contida na parte de direito constitucional, esta questão poderia pertencer à parte de ética profissional, uma vez que algumas alternativas são respondidas pelo Estatuto, Lei 8.906, de 1994, como, por exemplo, esta alternativa A. No artigo 7º, parágrafos 1º e 2º do referido Estatuto, vemos que há possibilidade de restrições quanto à imunidade profissional do advogado. A alternativa B também está incorreta. O habeas corpus não é peça privativa do advogado, podendo ser impetrado por qualquer pessoa, inclusive pelo próprio beneficiário. A alternativa D também está incorreta, pois lhe faltou o complemento, com a presença de representante da OAB. É o que nos diz o artigo 7º, inciso 4º, e o parágrafo 3º da Lei 8.906, de 1994. Apenas por causa de seu trecho final, nós a descartamos. A alternativa C está correta, pois está de acordo com o artigo 7º, inciso 2º, combinado com o parágrafo 6º do mesmo artigo da Lei 8.906, de 1994. Gostou? Não deixe de compartilhar e se inscreva em nosso canal. Até a próxima!